É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, a planta não me toque, também conhecida como empatins, gosta de sol ou sombra. Não me toque, gosta de ser cultivada a meia sombra. Também pode receber luz solar direta, porém sem excessos, pois pode queimar a planta. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida, e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.